O que é o Quênia? O que é o Quênia? E aí tivemos um encontro que ficou marcado no património, que é património material da humanidade, reconhecido pelo Unesco. Mas depois nunca deixámos de percorrer juntos os nossos caminhos até hoje, sempre a pensar no futuro. E por isso nós admiramos o poder económico do Quênia, um dos três países mais ricos, a sul do Sahara. Com mais crescimento económico, mas também com mais preocupação social, com mais preocupação ambiental. Lutando pela ação climática, preocupado com as alterações climáticas, preocupado com os oceanos. E vimos com alegria o Quênia ser, como é, membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vimos o Quênia assumir a presidência da organização que representa a África Oriental. Vimos o papel do Quênia, como intermediário em grandes problemas internacionais. Vimos o papel do Quênia como co-organizador desta grande conferência dos oceanos. Tudo isto mostra um país jovem, um país cheio de futuro e um país que pensa tudo a prazo, vê alto e vê longe. O presidente Quênia ofereceu-me um livro sobre o sucesso dos maratonistas quênianos e dos corredores de longa distância. E eu perguntei-lhe porquê que os quênianos são sempre vencedores. E ele explicou porque nos habituámos desde muito cedo a lidar com as grandes alturas, com as grandes altitudes, onde o oxigênio é menor. Nós conseguimos respirar melhor e resistir mais do que os outros, porque começamos muito cedo. Crianças nas escolas, isto aplica-se também à política e aplica-se à economia e aplica-se à posição internacional do Quênia. O Quênia vê mais longe. O Quênia percebe as grandes linhas estruturais da humanidade. O Quênia é um árbitro, é um mediador privilegiado. O Quênia é uma plataforma, uma ponte entre diversos estados, diversas comunidades, diversas visões do mundo. Mas depois, a visita é especial, por se tratar de um presidente especial. Não apenas porque foi uma visita combinada entre nós, em setembro de 2019. Mas a pandemia obrigou a adiar mais de dois anos. Mas aqui está essa visita. É especial o presidente, porque soube dar expressão a um legado histórico, ligado ele próprio à afirmação do Quênia como grande potência independente. Mas soube recriar o legado histórico, soube ser ele próprio um campeão, campeão dos oceanos, campeão da ação climática, campeão do entendimento entre povos, campeão do diálogo dentro da África e entre o continente africano e outros continentes. E daí ter sido tão fácil criar-se uma empatia entre o Quênia e Portugal, porque Portugal é exatamente o mesmo, uma plataforma entre culturas e continentes, e civilizações e oceanos. E quando se pergunta qual é a vocação de Portugal, qual é o destino de Portugal, o destino histórico é esse. Mas depois também uma empatia pessoal muito grande entre os dois chefes de Estado. Mas entre os dois povos, neste momento temos no Quênia muitos portugueses, que lá trabalham ou lá estão a chegar. Nas infraestruturas, nas obras públicas, com projetos na energia. Nas energias renováveis, com projetos agroalimentares, ou agroindustriais, com projetos no digital, startup, com projetos virados para o futuro. E por isso, a nossa relação é uma relação que tem vindo a crescer, a crescer, a crescer, bilateralmente e multilateralmente. E por isso, a co-presidência, a co-organização e co-presidência da Conferência dos Oceanos foi um sucesso. Eu diria que foi um sucesso tanto pelo lado do Quênia como pelo lado português. Mas seria impossível para Portugal organizar esta conferência sem o Quênia. Era preciso ser um país que é o centro de várias agências internacionais. O país onde, em Nairobi, se deram passos fundamentais em termos de tratados na proteção do oceano. Na Europa é um ponto obrigatório de passagem na rota da proteção dos oceanos. Contra os plásticos, na proteção da biodiversidade, na preocupação pelo financiamento, quem vai pagar aquilo que é preciso fazer para descarbonizar e despoluir os oceanos, para formar as novas gerações na proteção do oceano. São os Estados, mas também tem que ser a sociedade civil, também tem que ser os empresários, para ter mais ciência e mais apoio tecnológico na base da conferência. Finalmente, nós comungamos os mesmos princípios relativamente aos grandes problemas da humanidade. Nós defendemos o multilateralismo. Ninguém é senhor absoluto da verdade. Nós defendemos o papel das organizações internacionais. Nós defendemos o papel do diálogo e da tolerância. Nós defendemos a construção da paz, em todas as circunstâncias. E trabalhamos para isso. O Quênia trabalha para isso, Portugal trabalha para isso e trabalhamos em conjunto para isso. Muito obrigado por ter vindo. Antes do fim do mandato, sabe que tem em Portugal não um, mas milhões de amigos, que são milhões de amigos do Presidente, que são milhões de amigos dos quênianos e do Quênia. Obrigado. 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 Obrigado.